Profissão, consultor, talvez tenha gente nessa cidade, da cidade de Santa Cruz do Sul. O mais novo Omnicycle do Brasil, Max Mateus, Priébilos e Luana Katia Darcy, aqui em cima do palco. O mais novo Omnicycle do Brasil. O mais novo Omnicycle do Brasil. O mais novo Omnicycle do Brasil. O amor, Luana, suba no palco e fale de coração. Gostaria de agradecer, gente. Acho que hoje é só agradecimentos mesmo. Imagina, cinco anos atrás, eu e o Max, a gente saiu de uma cidade chamada Lagoa Bonita do Sul. Pouco mais de 3 mil habitantes. Pra quê? Pra estudar, trabalhar. Fomos pra Santa Cruz. Um ano e meio lá, a gente ia se deparar com a realidade de qualquer lugar. Tinha algumas opções, mas a renda era a mesma. E um ano e meio, fomos apresentados a essa fantástica proposta. Que hoje mudou a nossa vida e tem mudado a vida de muitas e muitas pessoas que hoje são nossos associados. E não tem coisa melhor que alguém olhar pra você e dizer, muito obrigada. Assim como hoje eu digo, muito obrigado pras pessoas que nos convidaram. Muito obrigada mesmo. E gente, pensa uma coisa. Imagina a gente tá levando uma oportunidade todos os dias pras residências das pessoas. E a gente tá falando que é bom. Se comprometa. É uma responsabilidade muito grande. Muito grande mesmo. E pensa só assim, ó. A gente vai conviver com essas pessoas o resto da vida. O resto da nossa vida a gente vai conviver com elas. Muito obrigada de coração mesmo, gente. Obrigada. Boa noite, irmã aqui do Sul. Boa noite. Como é que vocês estão? Maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem é a gente que se sente aqui em cima. Mas hoje é um dia de agradecer muito. Primeiramente, agradecer muito a Deus. Sem Ele a gente não estaria aqui hoje. Graças à bênção dEle. Segundo ao diretor, a Gilson J. Santos. Pela pessoa que, como ele falou, com certeza ele enfrentou muitas adversidades. Por não pensar, quem sabe, no montar uma empresa que visasse só o lucro, tá? Mas que visasse levar algumas coisas de valor com a pessoa, tá? E isso faz a diferença. Criou a nossa empresa em base sólida. Não pensando no crescimento rápido, mas sim fazer uma coisa pro futuro. Cláudio, por ser essa pessoa em sonho agora, certeza absoluta que muitas das pessoas que estão aqui são inspiradas por você, seus sonhos. Ricardo e Rose, valeu, cara. Valeu por muitas vezes me desafiar. Rose, valeu pelos conselhos, tá? Do coração, por ser essa pessoa acessível. Ricardo, João. Você era que tá o João? João, valeu, cara. Valeu pelos cascudos, tá? Valeu pela ajuda que você nos deu, tá? Com certeza você é um grande líder e faz por merecer o resultado que tem. Giovanni Genizzi. Matou a palma do coração. A gente não tem palavras pra agradecer essa oportunidade que vocês trouxeram pra nós. Gente, dois meses e meio esse casal não desistiu de nós. Se você convidou alguma pessoa e ela não foi assistir esse plano, não desiste. Esse casal, por dois meses e meio, insistiu até que a gente conhecesse a proposta. E o que eu digo pra vocês, gente? É só fazer. Não tem pra onde fugir. O negócio é muito simples, como o Nílio falou. Só que às vezes a gente tem um negócio simples pra pessoas complicadas. E se a gente chegou, vocês também? Podem! Gente, vocês podem. E a hora que vocês estiverem cansados de trabalhar, de mostrar plano, o que vocês têm que fazer? Mostrar mais plano. Mostrar mais plano. Agradecer do fundo do coração toda a nossa linha descendente. Gente, esse resultado, ele só vem pra o quê? Poder fortificar mais ainda o nosso trabalho. Trabalhar mais ainda e construir o resultado de cada um de vocês. Porque certeza absoluta que a gente tá até o fim com vocês. Basta ter vontade. Agradecer as minhas cruzadas, tá? Que nos ajudaram muito no decorrer desse processo. E, gente, se você sair daqui hoje com uma decisão, a decisão de fazer esse negócio e checar. Três anos atrás, a gente tá... Eu tava aqui no meu primeiro DTKS sem nenhum associado. E hoje a gente tá aqui buscando essa qualificação, tá? Independência financeira. Levar algo de valor pra casa das pessoas. É isso que vocês têm que pensar. Levar algo de valor e ajudar as pessoas a melhorar de vida. E de novo, gente, se a gente chegou, vocês também? Podem! Sucesso a todos. Muito obrigado. Nos encontramos no clube dos Omni-Cycles! Catrô-paus. Maravilha. Vamos ao Omni-Cycles aqui na frente.